Gente, estamos aqui em Areia Branca, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte Ali é a matriz de Nossa Senhora da Conceição E aqui é o cais, onde as embarcações, elas saem daqui Uma, outro mar, outros países Aqui é a Terra do Sal E agora a gente está fazendo a travessia aqui de Areia Branca, a cidade de Grossos Olha só Olha aí as embarcações, pesqueira de passageiros E aqui é uma balsa que a gente está transportando até a cidade de Grossos Aqui, Carlos, nessa balsa E estamos aqui fazendo essa travessia até a cidade de Grossos Olha ali, os navios, embarcações ali Lembro-se da margem do Titanic E estamos nessa balsa aqui fazendo essa travessia de Areia Branca até a cidade de Grossos E aqui alguns turistas que visitam aqui fazendo a travessia aqui de Areia Branca a Grossos Ali está o Porto Ilha, aquela montanha de Sal lá E aqui é a Areia Branca e Grossos Na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte Olha só Aqui embaixo os transportes e em cima passageiros também aqui Tem alguns passageiros aqui nessa outra parte Conheça o Rio Grande do Norte Viva as maravilhas desta terra E aí